O que eu sinto Quando vou para o baile rico Para começar a cantar Pego no copo de vinho Para a garganta afinar Pego no copo de vinho Para a garganta afinar Vai de roda, vai de roda Agora que eu vou ao banho Gosto de beber bom vinho Com o copo sempre cheio Gosto de beber bom vinho Com o copo sempre cheio Bonito, sempre cheio até ao cima Vira, vira minha gente Isto assim é um encanto Se não houver vinho tinto Pode mesmo o vinho branco Se não houver vinho tinto Pode mesmo o vinho branco Quando vou para as adegas Pico lá a noite inteira E quando não temos copos Bebemos pela torneira E quando não temos copos Bebemos pela torneira Gostou muito de beber Passar uma noite boa Para acompanhar o vinho Para acompanhar o vinho Há sempre o presunto e broa Para acompanhar o vinho Há sempre o presunto e broa Agora vou terminar A cantar devagarinho Este Vira vai dedicado Para quem gosta de vinho Este Vira vai dedicado Para quem gosta de vinho Vai acima, vai ao baixo, vai ao centro E volta abaixo Opa! 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 Opa!